Fala, galerinha! Tudo beleza? Franca aqui na área pra mais um vídeozão e nessa sexta-feira temos aí um novo jogo grátis pra você resgatar de forma permanente no PC. E olha, é um jogo surpresa, porque eu não tava esperando isso. E olha, vocês vão curtir demais. A loja Robot Cash, recém-lançada na América Latina, cuja o seu dono é ninguém mais, ninguém menos do que a AMD. Está liberando o jogo Westland 3 totalmente de graça e qualquer um pode ir lá e resgatar esse jogão. E lembrando que essa nova loja possui um launcher próprio, ou seja, você não vai precisar ativar o jogo em outra plataforma. Você pode jogar direto no launcher deles. Isso mesmo, você vai ter que instalar mais um aplicativo aí no seu PCzão. E caso você não conheça o game, ele foi lançado em 2020 pelos estúdios em Chile e se trata aí de um RPG com combates por turnos, onde você assume o comando de patrulheiros do deserto após um evento nuclear. E precisa aí reconstruir totalmente a civilização praticamente do zero. E pra você resgatar esse jogo, galerinha, é bem tranquilo, bem fácil. Basta você criar uma conta no site aí, vou deixar o link também pra vocês na descrição, pra que vocês possam ir direto aí pra loja. E após realizar aí o cadastro, você vai lá, volta na página inicial e clica aí no banner do jogo. E pronto, ele já vai pra sua biblioteca e você vai poder baixar aí e jogar sem custa algum. Vale que é a pena lembrar que o jogo vai estar disponível apenas até o dia 20 de junho e uma vez resgatado, ele é seu para sempre. Então corre aí e aproveite esse jogo que é fantástico de graça. Eu acho que é um dos melhores RPGs por turnos aí que eu já joguei. Bom, galerinha, esse vídeo foi mais rápido, foi mais pra alertar vocês desse jogo e não perderem tempo. Põe esse joguinho aí na sua conta sem custa algum, afinal, todo quanto jogo grátis é sempre muito bem-vindo. Pelo menos, na minha opinião, eu gosto demais. Eu quero saber de vocês também. Comente aqui se já jogaram e se estavam sabendo desse jogo grátis. Me pegou de surpresa e eu resolvi trazer pra vocês aí de forma mais assim, digamos, rápida, né? Então até o próximo vídeo, galerinha. Muito obrigado, valeu e fui!